Quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó inacessível luz Eu sei quem és, és o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro Conselheiro E de Judá És o leão audaz Tu és Deus forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Teste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falavas Que tu falavas Libertavas Grandes multidões E eternamente E eternamente És o mesmo Aleluia Eu sei quem és Tu és És o dang Tu és Tu és Deus forte, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és Deus forte, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz.